Sempre o nome não faz a noite Em casa não chama assim, que me faz a noite Quem desculpe o corriguinho, deu pra ver o estranho Tudo em meus anjos, não sei como explicar Não temendo o que eu explicar, se sei hoje eu vou nem Chalare, 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 chalare Não temendo o que eu explicar, se sei hoje eu vou nem Chalare, 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 chalare Não temendo o que eu explicar, se sei hoje eu vou nem Se sigo me chamando louco, não vou mudar a casa Me sigo em piso, peço por favor, de garrafo Porque eu não me trago, me loco, me loco, me loco, me loco Eu não me trago, eu sei porque eu vou nem Chalare, 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 chalare Não temendo o que eu explicar, se sei hoje eu vou nem Chalare, 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 chalare Não temendo o que eu explicar, se sei hoje eu vou nem Transcrição e Legendas Pedro Negri